Primeiro ano, a gente inicia o processo de alfabetização. É lógico que o ambiente alfabetizador lá na educação infantil, quando é bem estimulado, quando conta leitura, quando na sala tem tudo com nome pregado pra todos os lados, mesa, carteira, nome da criança, isso vai estimulando e tem criança até que começa a ler por conta disso. Mas não é obrigação da educação infantil. Primeiro e segundo ano, primeiro ano é a parte mesmo de alfabetização propriamente dita. Quando chega no segundo ano, a criança subentende-se que já está alfabetizada, a gente começa a trabalhar a letra cursiva. E à medida que você trabalha a leitura, a leitura começa a ficar corrente. Quanto mais corrente, melhor a interpretação. Então, gente, tem que ler provinha pra primeiro e segundo ano sim, até que a criança tenha uma leitura corrente. Isso pode levar o segundo ano inteiro, isso leva às vezes até o primeiro bimestre do terceiro ano. Depende da turma, depende do ritmo dos alunos. Não tem problema nenhum fazer essa leitura, não.